Viram a Zé Ramalho Entendo a noite como o oceano Que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por um arrebal Em cores vibrantes e assoberano Um olho que mira nunca o engano Durante um instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar De Ramalho fez mais sucesso aí Ele fez três músicas de Ramalho Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Certo, chega lá por cima, vem a conversa Que é a sensação da camisa Fólico dentro das águas O aquadro de sonhos e coisas que sonham O mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Passagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos, tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam no mar É voltoso E outros que devoram Com gênero assombroso As vidas que caem na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Fez fácil sucesso aí Essas músicas de Ramalho Um grande gênero aí Da cultura popular Modestina, brasileira, mundial E até que a morte eu sinta Chegando Procico, cantando Beijando o espaço Além do cabelo Que desembaraço Invoco as águas Ali inudando Pessoas e coisas Que vão se arrastando Do meu pensamento Já podem amar Ah, não deixe de asas Que eu quero voar Saí do oceano De pés poluídas Canta um galope Fechando a ferida Que só cicatriza Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Parabéns a Ferramalho Obrigado por assistir os vídeos Pra descansação Macamira Vamos ser humilde Vamos usar A gratidão Sempre Vamos engolir caco de vidro Mas não vamos Querer jogar os cacos de medo Nas pessoas Para não ferir as pessoas Obrigado por assistir os vídeos Pra descansação Macamira